Bom dia! Como é que vocês estão? Tia Joyce, eu estou bem. Tia Joyce, eu estou triste. Tia Joyce, eu estou assim com preguiçinha. Vamos pedir a Deus para tirar esses sentimentos ruins, não é? Da nossa mente, da nossa cabeça. E vamos pedir a Deus para encher a gente com coragem, com muita alegria. E se você já está alegre, se você já está se sentindo bem, ótimo! Agora você vai pedir a Deus para abençoar a vida daquelas pessoas que não estão se sentindo assim, tá bom? E como vocês sabem, toda dessa feira, não é? Porque hoje é dia 28 do 7, a Tia Joyce vai começar a aula com aquela acolhida que vocês adoram. E Tia Joyce, qual vai ser a música que a senhora vai cantar hoje? Abre a janela. Vamos abrir a janela do nosso coração. Peça o papai, peça a mamãe, a titia, a vovó, a professora do reforço também, para abrir a janela do coração, não é? Porque nesse tempo que é tão difícil, não é? A gente está vivendo de pandemia, a gente precisa abrir o nosso coração para poder sentir a dor do outro, não é? Para ter empatia, que é tão importante nesse tempo. Porque às vezes as pessoas ficam tão concentradas nos seus próprios problemas, que às vezes esquecem que a outra pessoa também passa por problemas e às vezes está perdido e está precisando apenas uma palavra de conforto, não é? De uma abraça, de dizer que está tudo bem. Como nesse tempo a gente não pode se abraçar, a gente só faz assim, não é? O gesto e diz que vai ficar tudo bem, tá bom? Então vamos lá. Abre a janela do meu coração, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço. Abre a janela do meu coração, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço. Vamos continuar com essa colhida fazendo oração com o Pai Nosso. Vem, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom Nosso de cada dia que está hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdomos a gente ter ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livraímos do mal. Amém. Amém, meus amores. Amém, Jesus. Jóia. Vamos lá, começando com a nossa aulinha de hoje. Na nossa aulinha de hoje de filosofia, terça-feira, no dia 28 do sete, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar com a correção da aula passada. Na aula passada, foi um vídeo, não é? Sobre os cuidados que vocês tinham com o meu ambiente. A gente já escreveu a aula, foi sobre os cuidados com o meu ambiente. E desses vídeos, vocês iriam escolher um, dois, três, quatro, ou então todos, não é? Tinha que ser a parte da vontade de vocês, de fazer o vídeo que você escolheu. Então, vocês iriam escolher o vídeo e iriam, não é, fazer... Vocês iriam escolher o cuidado e depois iriam fazer o vídeo. Por isso que a gente já colocou aqui como resposta pessoal, porque era sobre a aula do vídeo, tá bom? E, meus amores, como vocês sabem, é a semana, é a semana do simulado, não é? Então, hoje a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que nós estudamos durante um mês, tá bom? Nós estudamos no texto, cuidar de mim e do outro, o irmão mais velho. Então, continuando, não é? Nós vamos iniciar a leitura do capítulo 2, que é, cuidar de mim e do outro, o irmão mais velho. Foi o texto que a gente leu durante o mês de maio, tá bom? E durante esse mês de junho, nós realizamos a leitura do capítulo 3, cuidar da natureza, o irmão mais novo, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer a leitura dos dois textos e vai explicar os dois textos, tá bom? Então, vamos lá. Cuidar de mim e do outro, o irmão mais velho. Henrique, o irmão mais velho de Pedro, gostava de tocar bateria. Tocava por horas a fio no porão de sua casa. Às vezes, as pessoas da família pediam que parassem um pouco, que descansasse. Afinal, não era fácil ouvir o som da bateria por tanto tempo. Mas Henrique não se importava com os insistentes pedidos. Era frequente o garoto ficar até de madrugada jogando em seu tablet. Os pais iam dormir, mas estipulavam a hora em que os meninos deveriam ir para a cama. Ele fingia obedecer e às vezes passava a noite em clara. Pedro viu o irmão agindo mal, mas não tinha o que fazer para agitá-lo. Sempre que tentava dizer a Henrique que dormitava e o prejudicava na escola, o irmão gritava. Eu sou o mais velho aqui, eu sei o que estou fazendo. Por que será que Henrique gritava com o irmão? Será que Pedro tinha problemas de audição? Ou será que era o Henrique? Será que eles dois gritavam porque eles só escutavam gringos? Por que será que eles gritavam? Será que eles achavam que o gringos iriam resolver a situação? São questões que precisam ser pensadas, tá bom? No café da manhã, a cena quase sempre se repetia. Henrique, por que você está assim e não dormiu bem? Perguntava o pai tentando entender o que acontecia com o filho. Precisamos levar esse menino ao médico. A mãe resmungava preocupada. E lá ia ele se arrastando para a escola com muito sono, porque não havia dormido. Pedro, que costumava dormir na hora certa, estava descansado e preparado para mais um dia de estudo. Essa atitude repercutia nas notas. Henrique ia mal no seu estudo. Ele sempre colocava a culpa nos professores e tentava esconder de seus pais a nota baixa que tirava, não foi? Então, nesse capítulo 2, nós estudamos sobre os cuidados que a gente deve ter com o outro. Os cuidados que a gente deve ter com o nosso próprio corpo, não é? E algumas atitudes que ajudam as outras pessoas. No capítulo 3, que é o capítulo que nós estamos estudando agora, nós estamos estudando sobre o cuidar da natureza. Então, vamos lá colocando na página 36. Cuidar da natureza, o irmão mais novo. O ano passou, Henrique e Pedro estavam um pouco maiores. Pedro, desde pequeno, colaborava com a preservação do meio ambiente. Não deixava a bandeira aberta ou escovar os dentes. Nunca jogava papel no chão. Apagava as ruas quando saía do ambiente. Não desperdiçava alimento. Por isso, se incomodava quando Henrique cismava em escovar os dentes, enquanto tomava banho e escovava sem pressa, gastando muita água. Você não pode desperdiçar água desse jeito, dizia batendo na porta do banheiro para chamar a atenção do irmão. Mas Henrique gritava com o Pedro, mandando não se meter. Olha, essa atitude de Henrique sempre se repete nos textos. Ele fazia o que? Gritava com o irmão. E por que será que Henrique sempre gritava com o irmão? Mas Henrique... O que foi aquela gritaria lá em cima, Pedro? Perguntou a mãe preocupada. Meu irmão está cada vez pior. Pedro constatava com tristeza. Ana estava com pressa e foi sair. À noite, conversaria. Na escola, Pedro evitava o irmão Henrique. Era muito brigão e tinha atitudes muito infelizes. Chegou a levar várias repreensões, pousando se preocupar com a preservação do ambiente escolar. Pedro olhava para o irmão e não sabia o que fazer. E o pior é que o final do ano estava chegando e os pais prometeram a bicicleta para cada um, caso passassem de ano. Ele sabia que o irmão dificilmente passaria. Passaria de que, Jesus? Passaria de ano. Por que? Porque como a gente já estudou, não é? Pedro era o irmão mais novo, mas era o irmão que se preocupava com o outro. Por que? Enquanto o Henrique era o irmão mais velho e não estava preocupado, não é? Com as atitudes dele na escola, com as atitudes deles no meio ambiente, o Pedro, o seu irmão mais novo, dava uma lição a Henrique, só que Henrique não aprendia essa lição. De que? De que a gente deve cuidar do próximo. A gente deve cuidar do meio ambiente, não é? Que nós, muitas das vezes, por ser pequenos, não é? Por ser mais novos, as pessoas não dão atenção àquilo que a gente fala. Mas, o Pedro dava uma lição de moral, um exemplo, para o Henrique. E Henrique não queria escutar, não queria, não é? Dar atenção aos conselhos que o irmão dava e o que queria acontecer, provavelmente. Provavelmente, ele nem ia ganhar bicicleta e nem ia passar de ano, não foi? Isso que a gente estudou. Nós estudamos também, na página 40, ver o planeta. A gente estudou, não é? Que a menina, assim como o Pedro, estava tendo cuidado com o meio ambiente, não é? Ela estava recolhendo o lixo que ela encontrava no meio da rua. Provavelmente, era uma ação que ela estava fazendo, ou sozinha, ou com outras pessoas, não é? E sobre esses cuidados com o meio ambiente, vocês, na página 41, fizeram ter uma tarefinha de recorte colágeno. E também, sobre o meio ambiente, nas nossas aulas, nós estudamos o que? Ações que a gente deve ter com o meio ambiente. Foi nas aulas passadas, a Tia Joyce trouxe 10 dicas de como cuidar do meio ambiente. E foi dessas 10 dicas que vocês realizaram, assim, que estão lembrados? Tia Joyce vai relembrar para vocês. Atitudes que ajudam o meio ambiente. A primeira e uma das mais importantes, mais importantes, já vai, não quer dizer que as duas não são importantes. Sim, todas elas são importantes. Mas a primeira é uma das que a gente precisa ter mais consciência. Que é o que? Não desperdiçar água. Não desperdiciar água. Por quê? Porque a água é um recurso que ela é, que um dia ou não ela pode acabar. Por quê? Porque as águas que nós tomamos, são águas que são, de maneira assim que a gente pode dizer, doce. Por quê? Porque as outras águas que são as salgadas, que é dos mares, nós não podemos consumir. Então, os recursos das águas doces no planeta, não é, são, um dia pode acabar. Ou seja, ela é finita, ela pode se acabar um dia. Então, a gente precisa economizar. O segundo, economizar energia. Por quê, disse Joyce? Por quê? Lembra do primeiro que é para nós precisar água? A energia que nós consumimos no nosso país vem da onde? Vem da água. Por quê? Porque essa energia que nós consumimos é energia que vem das cozinhas hidrelétricas. Então, elas utilizam água para fazer energia. Em outros países, e também aqui no Brasil, já está em processo de instalação, é, é, energias que são renováveis, ou seja, energias que são limpas, energias que não poluem. Como a energia do sol, a energia do vento, não é? É, em outros países, eles já utilizam essas energias, é, com bastante abundância. Só que aqui no Brasil, não é muito costume, não é? A gente não tem ainda muitos painéis solares. A gente já encontra algumas cozinhas eólicas, né? Como no caso da Barra Nova, que tem aquele escatavento. É, em Beberibe também tem. Mas, ainda não é muito do costume usar esse tipo de energia. No caso, a gente utiliza com mais abundância a energia elétrica, não é? Que vem das cozinhas hidrelétricas, por isso que é importante a gente economizar energia. Que, além de ajudar o planeta, a gente também contribui para a economia de dinheiro, tá bom? O treze, não compre produto sem necessidade, porque quando você compra um produto sem grande quantidade e você não utiliza, ou você acaba jogando fora, então fica acumulando coisas na sua casa. O quatro, separar o lixo, não é? Separar os lixos orgânicos, do material reciclável. E quando separar o lixo reciclável, colocar cada um do seu devido lugar, o plástico, o papel, o vidro e o metal, tá bom? Não jogar lixo nas ruas, por quê? Porque o quatro já existe lixeiras próprias para cada tipo de lixo, então você existe lixeira. Não tem por que você jogar lixo na rua, o lixo tem o seu lugar, é a lixeira, tá bom? Ou seja, onde mais a pé, ou então de bicicleta. Por quê, Tia Joyce? Porque quando a gente utiliza muito o transporte, carro, moto, ônibus, a gente está contribuindo para a condição ambiental. Então, a gente utilizando mais os nossos pés, não é? Usando mais a bicicleta, além de ser benéfico para a gente, é também benéfico para o meio ambiente. O sete, não compre animais silvestres, por quê? Porque o meio ambiente precisa de cada um desses animais. E quando você compra animal silvestre, você está contribuindo para a prática ilegal de caça de animais. E muitos desses animais estão em extinção, tá bom? Então, o oito, evite o uso de produtos descartáveis e sacolas plásticas, como a Tia Joyce já falou. Por quê? Porque quando a gente usa muito produto descartável e não faz o descarte no lugar correto, muitos desses lixos, produtos descartáveis e sacolas plásticas podem parar no meio ambiente, ou então, nos mares e pode, os animais acabarem consumindo, pensando que alimentam e acabam morrendo. O nove, é para reaproveitar, não é? Lembra de você parar o lixo? Muitas daquelas garrafas plásticas, aquelas garrafas de vidro, metal, pode ser utilizado para fazer outra coisa. Então, eu coloco os vídeos que vocês fizeram, reaproveitando, não é, materiais para fazer outras coisas, fazer brinquedo, não é? Fazer objetos de uso pessoal. E o dez, é para refassar as argilas. Meus amores, essa foi a nossa revisão. E sobre essa aulinha de hoje, vocês vão fazer o quê? Atividade de casa, são duas questões bem simples, não precisa se preocupar, tá bom? A primeira questão, por que é importante que os cuidados na natureza se tornem constantes? Por que é tão importante que esses cuidados se tornem constantes a cada dia? Ou seja, todo dia a gente precisa fazer esses cuidados com a natureza. Por que é? Você vai colocar, por que, nananananana, tá bom? Na segunda questão, está dizendo o seguinte, precisamos cuidar, ajudar e proteger a natureza. A preservação ambiental tem por objetivo garantir a sobrevivência do ser humano. Você concorda com a frase? Sim ou não? Já, já, o que é que eu vou fazer? Você tem que ler a frase novamente e dizer se você concorda com a frase ou não, se a gente precisa preservar a natureza, sim ou não, e dizer o porquê, tá bom, meus amores? A atividade está aqui no slide, mas a natureza vai disponibilizar na plataforma, tá bom? Não se preocupem, esse é um dos questões, são bem simples, fiquem com Deus, respondam a atividade com cuidado e até a próxima aula de filosofia, tchau!